Mudar de assunto, falar do clima, a temperatura da região dos Alpes vem aumentando duas vezes mais rápido do que a média global. O degelo das montanhas leva ao risco de avalanches e outros desastres. Com as temperaturas subindo mais rápido nos Alpes do que em outras partes do mundo, os países do entorno estão trabalhando em conjunto para se adaptar às mudanças climáticas. O estudo mostra que o número de horas de sol nos Alpes aumentou cerca de 20%. Mesmo que o calor possa agradar os moradores e atrair turistas, também pode causar deslizamentos de terra e incêndios florestais, o que afetaria diretamente o setor agrícola e a economia local. Agora, os países estudam estratégias para prevenir possíveis desastres na região. As montanhas dos Alpes representam uma área de 200 mil quilômetros quadrados e as cidades situadas no seu entorno abrigam uma população de 14 milhões de europeus.